Fala galera linda, sejam muito bem vindos ao canal mais um Silva por aí, vídeos assim toda semana Eu sou o André, acho que a coisa tá caindo, eu já enchi, esqueci de fazer a entrada, eu tô fazendo agora a apresentação né A van tá lotada, você não imagina onde que eu achei, o tanto de coisas que eu achei Então, sejam muito bem, 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 se sigam no Caldeirão e bora pro vídeo Fala galera linda, tudo beleza, tudo tranquilo, está começando o meu, o seu, o nosso, o de geral Mais um Silva Tá cheio de coisa, nossa mãe, não pera, tá cheio de treco aqui dentro Gente, olha só, o fogo sem o parafuso, ela não é muito boa Olha pra isso gente Ai caramba Olha, tá aqui ó Mas sem o parafuso, não vai me servir não Gente, olha a data disso, ai caramba, eu não to vendo a data Ai gente, eu não gosto, tem uma cheia aqui dentro Olha só, tem uma bolsa, tem uma bolsa Olha que bom que eu acho Olha que bom da coisa eu vejo isso Olha, tá cheio de coisa, olha que dentro Que bom, tá cheio de coisa, olha que dentro Que bom, tá cheio de coisa Olha que bom Nossa, é vazio Depois, eu vou pegando, depois eu vejo a data Olha que cheio de coisa Nossa, tem Tem Achei um braço Achei um braço Achei um braço Achei um braço Caramba, tá fazendo muito trabalho no outro Nossa, meu Deus Nossa, vai Pega a bolsa Vai Isso Vento Puta coisa Gente, deixa eu guardar isso aí tudo Pra garantir Eu quero achar Um abortecedor Os parafusos eu duvido que eu vou deixar Não custa nada tentar, né? Não custa nada apertar Nossa, eu quase não vim pra cá Que brilho de sapon Eu quase não vim pra cá Ok Agora deixa eu ver se eu acho um amortecedor Deixa eu ver se eu acho um amortecedor Quanto mais mexe Mais aparelho Ó Deixa eu ver se eu já Não vai ficar Veja se eu já Compreendor Que você já vai fazer Não vai ficar Já vou ver se eu já, né? E não vai ficar Pelo menos, mas a almofada tá boa. Tem outra. 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 Tá cheio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Bergui. Meu Deus do céu. Tá cheio com o lixo. Com o lixo. Tá cheio de coisa aqui dentro. Vou levar pra depois ver. Nossa. Vamos ver o que tá bom. Você não acha? Nossa. Que exagera. Que exagera aqui hoje. Nossa. Gente, eu não tô aí. Quanto mais eu mexo, mais aparece. É o que você tá falando. Mexe. Terra, puta. Você olha o que eu fiz. Você mora. Eu vou passar a procura de lenha. Eu vou passar a procura de lenha. Eu fiquei jogando no chão. Nossa, cara. Eu fico com o chão. Tu fica com o chão. A gente... oi 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 ó e aí é o amor a gente não achei uma funcionar Eu não sei se o amortecedor de parafusos que ele tem serve para eles, né? Essa cadeira aí, ó, tá top. E tá aqui o nosso achado, gente, olha quanta coisa, gente. Não, vou ter que dar mais um zoomzinho para vocês aqui para vocês verem direitinho. Ainda tem um saco aqui, cheio de coisa. Tem essa caixa aqui, ó, essa caixa surpresa que eu não sei o que tá aqui dentro. Olha aí. Olha lá, gente. Espera aí que eu vou mostrar. Não, espera aí com calma. Deixa eu botar isso aqui direitinho. Olha para isso. Esse é caju. E não é salgado, gente. Esse aqui é muito bom. Aí, vai até final do mês. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, gente. É bonzinho. Ô, esse caramba. Esses cachorrinhos achados, gente. É pistache, ó. Como sea salt, né? E vinagre. Olha aí. Tem um monte deles. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, gente. Gente, olha pra isso. Vou pegar um de cada um. Só pra vocês verem. Olha aí. Olha aí. Isso aí no Brasil eu sei que é caro. Sour cream. Original. E esse aqui é cheddar cheese. Queijo, gente. O sabor original é só. Essa é aquele... É... Cebola com aquele azedinho, sabe? Isso aqui tudo é muito gostoso. Eu achei dois de cada. Três dessa lata aqui, gente. Olha aí. Olha pra isso, gente. Esse aqui já vem com sal, tá vendo? E a data vai até... Ainda brincando, gente. Olha aí. Até 2025. Ano que vem. Meu Deus do céu. Eu acho que com certeza jogaram fora por engano, gente. Não tem... Não... Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Agora tudo... Tudo alimento bom. Olha aí, gente. Esse aqui já é com dark chocolate. Tá tudo cheio de chocolate, gente. Olha aí, gente. Chocolate. Final do ano, gente. Eu vou parar e mostrar a data. Tá tudo bom. Tudo bom. E vai tudo lá pro armário, gente. Olha aí. Olha aqui, ó. Tem esse aqui pra mim, gente. Nossa, mano. Olha aí. O chocolate. Esse é o Preds, ó. Esse aqui é o... É o Bichord T, né? É o tiragoste mais famoso aqui dos Estados Unidos. Coberto com chocolate, gente. Olha o tanto que tá aqui em cima. E achei um desse aqui. Esse aqui só. Coberto também de chocolate negro. Tá vendo? Isso aqui, gente. Olha só. Blueberry. Ah, com açaí. Meu Deus do céu. Açaí e blueberry. Bom, tá falando que é o sabor, né? Vai ser natural. Ninguém sabe. Final do ano, gente. 2004. Bom, gente. Gente, olha isso aqui. Passar por esse aqui, ó. Aí, ó. Salgado. Ouça. Isso aqui foi torrado, gente. Nossa, mano. Olha o tanto que eu consegui, gente. É um pacote. Pegaram e jogaram fora. Olha os patas aí, mano. Desculpa a vida, gente. Não tem 15 anos com esse carro barulho. Gente, aí. Smoker. Smoker house. Esse aqui é defumado, gente. Nossa, mãe. Olha o tanto que tá aqui. Olha o tanto disso. Muito. Esse aqui também, gente. Tudo coberto de chocolate negro. E esse aqui é bom. Ainda vem com pinabara. Ainda tá com... Tá com a parte de lendoim, gente. Nossa, mãe. Detalhe. 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 Olha o tanto que eu achei. Agora esse aqui. Crackzow, gente. Nossa, mãe. Olha. Dois, três pacotes. Tudo bonzinho. Tá tudo bom. Agora não sei de pra dar pra isso aqui. Eu sei que tá tudo bom. Até final do ano, gente. Até final do ano. Tudo bonzinho. Gente, isso aqui. Olha o tanto que tá aqui. Isso aqui é caro, gente. Isso aqui é uma merrequinha borra. Vou tirar gosto bonzinho pra caramba isso aqui, ó. Nossa, mãe. Não consigo ver a data pra esses cortes, não, gente. Eu tô sem óculos. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aí, gente. Olha quantos. Olha quantos que tá aqui. Olha pra isso. Olha o tanto que tem aqui. É muito disso. Muito, muito, muito. O americano adora isso. Vamos ver esse saco aqui. Tá borrageando na hora que tem que pegar. Gente, olha pra isso. Olha aí, gente. Até final do ano também. Tudo bonzinho. É tudo lá pra armar. Olha aí, ó. Olha o tanto que tá aqui, ó. Olha o tanto que tá aqui. Criança e americano em geral. Adoro isso aqui. É aquele tipo azedinho, sabe? Com certeza no Brasil já tem dele também. Olha aí. Olha o tanto que eu vou te chamar aqui de dentro do saco, gente. Olha aí. Tem lixo aqui também. Um monte de papelada. Tem outros produtos aqui. Eu não sei o que é. E vamos ficar tirando os trecos aqui pra fora. Só pra vocês verem, né? A mesa vai estar sorteada. Me deixa saber, gente, aí no comentário, se você teria coragem de comer esses produtos aqui. Tá tudo dentro da data de validade. Me deixa saber se você ia ficar feliz se eu deixar só o saco desse aqui na sua casa. Será que é porque amassou, gente? Nossa, mãe, gente. Olha aqui. Do Starbucks. Tá vendo? Double shot energia. E a bebida energética. Até o final desse mês, gente. Até o final desse mês. Aí, eu acho que é porque amassou, tá vendo? Nossa, mãe. Vou amassar pra não sair voando. Ih, tem mais aqui dentro. Olha aí. Tem mais aqui dentro. Olha aí, gente. Tem mais aqui dentro. Olha aí. Tem mais aqui dentro. Ih, caramba. Deve ter uma caixa inteira aqui. Olha aí. Mais. Olha aí. Mais outra. E mais outra. Então, consegui pegar seis delas, gente. Seis. Seis, não. Sete. Caraca. Será que tem mais alguma coisa pra quê? Será, né? Não. Só papel mesmo agora, né? Só papel. Gente. Olha o tanto desse doce. E olha o tanto desse... Dessa... Bebida de café, né? Energético, né? Olha pra isso. Olha o tanto, gente. Olha o tanto desse doce. Isso aqui é muito. Eu acho que isso fica um doido com isso. Muita coisa. Isso aqui, gente. Isso aqui acorda até de fundo. Agora, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Gente, tô preocupado. Isso aqui tá novinho. Olha aí, ó. Só que eu não consegui, gente. Olha aí. Não rasgaram, olha. Olha aí. Não rasgaram. Mas não consegui pegar os parafusos dela e nem o amortecedor, gente. Uh! Tem um ventozinho. Ah, gente. O carregador dele não vem. Desculpa o cachorro aí. Olha aí. Tá marcado pra deixar ele jogar do fora. Parece que eu precisei. Tá trinta e nove, noventa e nove, hein. Olha aí. Olha aqui, ó. O carregador dele não tá aí, gente. Será que legal? Ah, tá funcionando, gente. Olha aí. Tá funcionando. Funcionando. Ah! Só tem que arrumar o carregador agora, né? Porque não tá aqui. Será que é por causa de que jogaram fora? Tá vendo. Ó, gente. Ventiladorzinho. Olha aí, gente. Será que tá quebrado? Não, gente. Tá inteirinho, gente. Por que jogaram fora? Será que é porque a caixa aqui, ó? Uau, gente. Olha aí. Será que é porque a caixa está todo amassado, gente? Eu não tô vendo nada. Ah, não. Quebrou, sim. Ah, gente. Olha lá. A hélice dele, ela tá quebrada aí. Tá vendo a hélice? Quebrou dele. Cadê se jogar na forma? Uma pena. Tá vendo aqui? A hélice quebrada. Não tem como consertar, né? Eu falo. Não se vende hélice pra isso, gente. Pelo amor de Deus. Posso até vender, mas o trabalho que você vai ter pra procurar isso tudo... É uma dor de cabeça. Se você não faz... Não faz, ó... Não faz como é que fala. Mas esqueci o que eu ia falar. Não vale a pena. É isso que eu quero falar. Gente, olha a piscinona. Será que ela tá inteira, gente? Será que não rasgaram ela, não? Tomara que não, né? Ela me lasca. Ai, gente. Olha aí. O tamanho da piscina. O que é o preço dela aqui? R$ 79,99, gente. Agora, se ela tá boa ou não... Eu não sei. Eu vou ter que... Estar ela pra alguém. Pra ver se enche ela. Né? Vou tentar encher... Encher de brincadeira. Mas como eu vou encher isso? Não tem bomba? Tá tudo aqui dentro, gente. Agora, não sei se... Agora, vamos ver essa caixa. Ha! Tá aparecendo ali, ó. Olha aí, gente. Tá aparecendo mais ou menos o que que é, ó. Vou nem perguntar pra vocês que podem deixar no comentário pra dizer o que que deve ser. Que eu acho que é o... O pump. Ou o filtro. Olha, gente. Gente, eu não sei o que que é isso, não. Mas... Olha aí. Parece ser um filtro, gente. Novinho. Pra essa piscina. Gente, é da piscina, gente. Uau! Olha aqui, gente. É da piscina. Olha. Agora... Olha. Isso aqui, gente. Ah! Isso aqui, gente. Se aquilo furar, aqui tem ela pra você colar. Aí, tá vendo? Olha lá. Ah! Isso aqui, se a piscina furar, você também repara. É pra fazer reparo lá da borracha. Com certeza, a pessoa que comprou isso, comprou esse troço aqui também. Eu não sei o que que é isso. É um pump. Ah! É um pump. Gente, é um pump. Ou seja, é uma bomba pra encher. Eu acho que é uma bomba pra encher. Eu posso tá enganado. Ou ela é pra água, é pra jogar água, limpar. Eu não tenho certeza. Mas ela faz parte. Ah! Aqui, 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 ó. Tá faltando as peças, gente. Tá faltando isso aqui. Isso aqui é pra filtrar água, tá vendo? Olha que legal. Ah! E você enche na mão mesmo, tá vendo? Olha aí. Com certeza, hein. Tá boa. Eu tô bom ver com o preço. Deixa eu tampar aqui de novo, ó. Ela regular, ela é R$ 99,99. Nesse lugar aqui, ó. Tá R$ 79,99. Com certeza o preguiçoso... Não quis encher isso na mão. Achou que era muito trabalho. E devolveu. Olha aí, gente. Fala sério. Olha que imagem bonita, hein. Tirando eu. Mas olha que imagem bonita. Gente, é incrível. Tudo isso você acha somente aqui no lixo dos Estados Unidos, gente. Tudo bom. Olha aí, gente. Deixa eu saber se você teria coragem de comer, experimentar uma dessas guloseimas daqui. Levar tudo lá pro armário. Não sei o que eu vou fazer com a cadeira, gente. Talvez ela vá pro lixo perguntar a alguns amigos se alguém tem que estão precisando de uma poltrona nova, né. Vê se eu vou doar. Eu não vou ver se eu jogar fora. Eu vou perguntar se alguém quer. O ventilador, com certeza, quem vai achar a hélice pra aquilo, né? A piscina ali vai tentar experimentar. Vou ver. Vou ver se eu consigo ligar ela. Vou ver se eu consigo encher ela pra mostrar pra vocês. O vacuum, o vacuumzinho, o aspirador de pó, tem que comprar a chá de anel, o carregador dela. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu curtido, o seu comentário. Passa essa alegria. Passa esse vídeo pra frente. Vão ver. Chega aquele teu amigo, aquela... O cachorro riu lá, lá. Aquele teu amigo, aquele seu familiar. Aquele teu parede maravilhoso. Se você tinha coragem de entrar num dama pra salvar tudo isso aqui, como eu entrei. Tá bom? Papai do céu abençoe a minha, você e a todos nós. E até a próxima. Fui! 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 Fui!